Há algum tempinho atrás eu fiz um desafio aqui, onde quem conseguisse pegar a melhor fruta vencia. Só que hoje, eu sou um cara do contra, né? A gente vai ver quem é o mais lascado entre eu, Nicolas e Laura. Então a gente começa o desafio dos lascados, dos fufu, onde nós iremos ver quem terá, quem sorteará a pior fruta. Quem vocês acham de nós três que é o mais azarado? Eu. É, eu concordo. O que é isso, galera? Eu tô aqui com o Uber esperando a Laura. Cadê a Laura? Tá aqui. Mas você tá no pier? Tô. E eu continuo sendo o Homem-Aranha. Você tá no pier? Yep. Ixi, eu acho que eu tô na ilha errada. Ah, eu tô te vendo, eu acho. Você tá de barco grandão? Não, eu tô de Nanaboot. Ah, então você tá na ilha errada. Não, é que eu sou, eu fui na hidra, eu acho que você tá na outra. Bom, mas, né? O negócio é o seguinte, existe um ranking de frutas aonde, né? Tipo assim, a gente sabe que em tese a mais barata é a pior, então a gente vai seguir esse ranking. Aqui, ó, eu tô vendo ali, ó. Você quer vir na Ferrari? Quero, cadê você? Tô aqui, ó, do seu lado. Se eu pegar a pior fruta, eu ganho parabéns. Eita, a Laura tá me atropelando. Atropelando? É, amor, dá pra você entrar no meu barco? Ela tá tentando me atropelar, mas eu não consigo. Calma, vou manobrar, vou manobrar. Nossa, se ela tentou me atropelar. E aí, Laurinha, tentou me atropelar ali? Laurinha, tchau! Nossa senhora, quando você vai... Ô, amor, quando é que você vai voltar a jogar assim só pra você? Ah, eu não vou, eu acho. A cara dele, a cara dele, gente! Ela nem tá vendo. Até o Nicolas, que começou a jogar esses dias, a gente passou. Dani e C! Que isso? Ninguém perguntou! Tô nem aí! Você tá uma vergonha. Eu tô nem aí! Não, você tá se... Eu não perguntei! Você tá se doendo. Ai, você... Amor, você me... Amor! O quê? Você me macetou aqui, ó! Agora eu tô com a cabeça rachada. Eu não consigo sair daqui. Nossa, ela atravessou a... Rachou a cabeça mesmo. Eu atravessei a ponte, que loucura! Bom, ó, eu tô indo lá pra onde gira a fruta. Tá, eu não sei onde é, me leva. Então me segue, né? Ah, até eu subir isso daqui? É só pular. É só o teletransporte. Eu não tenho. Vem! Vem! Vem, Zé! Vem, vem! Nossa, o Nicolas, ele tá ali dançando. Tá vindo voando. Ah! Ó, amor! Você viu a nova fruta? Olha o que eu sei fazer! Ah! Te machuca. Você tá aliado aí. Tem esse também, ó. A árvore. Caraca! É? Olha, olha, olha aí eu voando na minha nuvem. Essa é a fruta da Big Mom. Lembra da Big Mom? Lembro. Que da hora! Né? É doideira demais. Bom, mas é aqui dentro, ó. Aqui dentro. Mas ela é boa? Ah, ela é da hora! Olha, o Nicolas tentou tirar PVP comigo e não conseguiu me matar nenhuma vez. Mas é porque eu sou ruim. É, isso que eu ia falar. Bom. Ele é um lixo. Nossa senhora, calma aí, amor. Não precisa falar um negócio desse. Tem limite. Ó, eu vou dar uma olhadinha aqui na loja. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui, né? Pra gente poder comprar. Tem só a DOR, tá? Então, eu vou ser o primeirinho da fila. Vou girar a minha fruta. Só que eu não vou mostrar. Comprei. Está comprado. Vai você, Laura. Vou comprar agora. Nossa, gente. Laura, no outro. Do jeito que eu sou... Do jeito que eu... E aí, e aí? Os dois compraram? Os dois compraram? Os dois compraram. Os dois compraram? Ó, é pra gente ver quem que é o mais lascado. Qual é a pior? A pior é a bombe. Tá, beleza. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente faz por ordem? É o melhor, né? E a que todo mundo... Girou? Você tá falando, Nicolas? O João não foi o primeiro a girar? Então, a ordem é pra ele girar... Mostrar primeiro. Ah... Não, acho que... Eu posso ser a última? Eu, então, o Nicolas vai primeiro. Porque vocês vão rachar o bico. Ah, legal. Não, o Nicolas... Você vai, então. Vai, Nicolas. Mostra. Tomli. Qual é essa? Ice. O cara pegou uma ice. 350 pila. Mas é ruim ou boa? Ah, 350. Ela é mediana. É a segunda melhor logueira. Ah, então perdeu o seu lixo. Vai, seu tonto. Qual é a tua? Você não faz ideia. Eu já até imagino o que a Laura conseguiu. O quê? Eu posso mostrar a minha? Posso mostrar a minha? Pode. Mano, eu consegui uma Diamond, velho. Custa 900 mil essa fruta. Não, 900 mil não. Não, eu acho que é 600, pera. E o problema de vender também. É, é 600. O que é isso, Laura? Ah, eu tô feliz, né? Tô feliz. Por quê? Deixa eu ver. Porque, amor, quando se fala em ser azarada, de ser lascada, de só dar merda na vida, de não conseguir fazer nada, a Laurinha, ela é a campeã, você entendeu? A Laurinha é boa nisso. Qual fruta que você falou que é a pior? A bomb. Então toma. Nossa senhora. Me diz o que você tem E o problema de fazer também Me diz o que você tem Passa meu prêmio, vai! Parabéns. Tô. Não, eu posso até te dar um prêmio. Ahn. Mas você tem que comprometer uma coisa. Não vou. Ah, então... Ela já sabe. E o que eu ia pedir? Ah, não vou falar? Então você não sabe. Ah, não vou? Não, eu te dou o prêmio. Não, não quero saber. Eu tenho três pro robô de sair da minha conta. Não quero. Eu quero sim. Não quero nada. Pode ficar pra você. Obrigada. Você não quer seu prêmio? Não, já ganhei aqui. Já ganhei uma Diamond e uma Ice. Tá ótimo. Tá vendo, gente? A gente oferece o prêmio com um Bobux pra ela. Ela não quer. Como que eu faço pra guardar aqui, hein? Inventário? Não, é nesse aqui, ó. Só que se você já tiver a fruta guardada ali, ela não guarda. Eu já tenho fruta guardada. Não, mas se você já... Tem a Light e a Terremoto. É, não. Mas se você já tem as que você quer guardar, você não consegue guardar as outras, entendeu? Tipo, só... Ah, não. Não tem. Tem certeza que você não vai querer seu prêmio? Tenho. Absoluta? Ah, fala aí, então. Não, mas você tem que me prometer. Ó, tô pegando fogo. Mas você tem que se comprometer aí. Qual é o comprometimento? Que você volte a jogar. Me diz o que você tem. Ó, você para. Tá soltando raio laser. Tô. Tá, 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 tá. Me comprometo. Você se compromete mesmo. Uhum. Então você pode escolher qualquer coisa com Robux que eu vou te dar. Eu quero uma blusa nova! Só isso? Perdi logo três. Três blusas novas. Ela escolheu a blusa, galera. É isso. É isso. Eu vou dar uma blusa de cincão. Cinco Robux. Ela poderia ter pedido qualquer coisa, mas ela pediu uma blusa, então tá certo. É porque a minha blusinha que eu tinha, eles tiraram. Aí eu fiquei... Deixa eu ver. Feia. Agora eu coloco essa horrorosa aqui, ó. Me diz o que você... Nossa, aí tá feio. Como eu danço? Como eu danço? Barra e dançar. Tá bem. Como é? Como é? Acho que você não tá sabendo fazer não, hein? Como que escreve? Fala! Fala! É barra e espaço dance. Me diz o que você tem. Eu juro que até cinco minutos atrás ela tava normal, tá? Minha iguinha, Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha iguinha, Pocotó. Você pode deixar eu finalizar? Então finaliza o vídeo de você. Finaliza, vai. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Laurinha ganhou, porque a Laurinha é Laurinha. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E é isso. Tchau!